Alguns moradores do Riacho da Cruz foram para as redes sociais questionando algumas faturas da conta de água no distrito com valores elevados. E muita gente ficou sem entender essa cobrança, se tem direito a rever esses valores. A gerência regional da Copasa de Januária, Melissa Seixas Lima, enviou um vídeo à TV Norte explicando a situação. Todos recentemente nós tivemos no Riacho da Cruz, município de Januária, a ocorrência de contas de água chegando com valores elevados aos clientes. Isso ocorreu devido ao início do faturamento real e onde alguns imóveis não haviam ainda tratado vazamentos internos que ocorriam nas suas residências. Para buscar uma solução para esse questionamento da população, a Copasa possui vários canais de atendimento, 115, agência virtual, o fale conosco, o portal da internet, de forma que cada cliente pode fazer contato com a companhia, que as contas serão revistas de acordo com as vistorias que forem executadas nas residências. Em tempo, para esclarecer, de um total de 1.092 ligações no distrito do Riacho da Cruz, apenas 84 apresentaram esses valores elevados nas contas com consumos acima de 30 metros cúbicos. A Copasa está à disposição para resolver a situação dessas contas e de vocês clientes, então aqueles que estiverem com problemas em suas contas, por favor, procurem a companhia através dos canais informados. Reforçando os canais de atendimento, 115, agência virtual, fale conosco, o portal da internet, que as contas serão revistas.